Fala galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um vídeo, dessa vez mais uma comparação. E entre esses dois aqui, olha que lindeza, o clássico OD1 da Boyce e o OD2 também da Boyce. Por que eu vou comparar os dois? Porque esse OD2 chegou ao mercado com a proposta de trazer a sonoridade do OD1 aqui no modo 1, no modo normal, onde está escrito off, e com um pouco mais de ganho no modo turbo. Bem, eu já fiz de view desse aqui, se você quiser assistir vai aparecer no card aqui ou aqui, eu não sei. Mas, eu falei assim, será que eles dois soam iguais mesmo no modo normal? Então eu resolvi fazer a comparação. Escuta aí e me diz o que você diz. Vamos lá ver o som dos dois. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.